São altas horas da noite Vem pra lá de um baixadão Um berrante repicando Em busca de oração Um berrante repicando Em busca de oração Um repique diferente Despertou a vovação Um berrante de ouro Em busca de oração Um berrante de ouro Em busca de oração Passaram-se as horas negras O sertão silenciou Porque lá numa capela Os moradores já rezou Porque lá numa capela Os moradores já rezou Por a alma de um boiadeiro Que na estrada vai sumindo Vem pra lá das invernadas Ouvem-se as pisadas Do estimado pingo Vem pra lá das invernadas Ouvem-se as pisadas Do estimado pingo Há muitos anos Em busca de oração Seu berrante repicando Passando pelas estradas Banhado com o clarão Banhado com o clarão da lua Ele vai sumindo Lá na encruzilhada